E sobre esse assunto nós conversamos agora com o advogado Diogo Crozara, especialista em Direito Eleitoral. Uma boa noite para o senhor. Senhor, eu vou te chamar de senhor, não ser jovem demais. Obrigado pela sua presença aqui, pela sua vinda. Boa noite. Boa noite, sim. Esses prazos que se encerram essa semana deram uma tumultuada na política de modo geral no Brasil inteiro e aqui em Goiás também, né? É, esse talvez, nesse período pré-eleitoral, são os principais prazos. Nós estamos na semana decisiva, né? Para aquele que não gosta de tomar decisão, não tem jeito. Porque 2 de abril, ou seja, 6 meses antes das eleições, é o último prazo para que queira se desincompatibilizar. Isso vale para os prefeitos que vão candidatar a outros cargos, como é o caso do Gustavo. Vale também para os secretários. E aí a gente ainda vai ter amanhã uma movimentação muito grande dos secretários de Estado que vão deixar os cargos. também de primeiro e segundo escalão. Nas prefeituras também. Nas prefeituras também. Muitos deputados estaduais vêm do interior, são secretários municipais. Então tem essa agitação. E ao mesmo tempo, amanhã, sexta-feira, é o último dia da janela partidária. Ou seja, aquele deputado federal ou estadual que quer mudar de partido, só tem até amanhã. Então essas próximas 48 horas prometem muito, Magno. Agora que engraçado ver o Mendanha citando ali o legado do Maguito Vilela, tendo na chapa adversária o Daniel. É, esse é um questionamento muito interessante, porque quem é que vai ficar com o legado administrativo de Maguito? É Gustavo? Ou vai ser Daniel candidato, pré-candidato, a vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado, a reeleição, candidato a governador, o atual governador do Estado? O Mendanha parece ter demorado tanto a fazer uma escolha que no fim não tinha mais escolha para fazer. Só sobrou o Patriota, que não parece ter um partido com muita estrutura, tem poucos deputados. Só tem um estadual aqui em Goiás, se eu não me engano. E dá para alavancar uma candidatura com uma estrutura tão pequena e ele também não muito conhecido no Estado, já que ele tem um nome forte lá em Aparecida, mas Aparecida 10% da população de Goiás. É, na verdade ele é bem conhecido na região metropolitana, o problema é esse. Nós já tivemos dois casos na política de Goiás que vale a pena lembrar. Nós tivemos em 2010 uma situação similar com Vanderlan, quando renuncia à prefeitura de senador Canedo, isso parece muito, mas ele não conseguiu levar o nome dele para o interior. E aí Vanderlan já tinha uma estrutura maior. Assim como nós tivemos em 2014, Gomid, quando renuncia na eleição... Prefeito de Anápolis. Prefeito de Anápolis para se candidatar a governador. O grande desafio vai ser fazer uma campanha com partidos, ou um partido nesse momento, que não tem duas coisas que são básicas nessa eleição. Tempo de TV e fundo eleitoral. Essa eleição é uma eleição em que o fundo eleitoral, ou seja, o recurso que é repartido para todos os partidos, vai ter uma função muito importante no financiamento das eleições. Como que vai ficar isso com um partido que tem um fundo eleitoral muito baixo e não tem praticamente tempo de TV? É o caso do Patriota. É o Patriota. Onde é que ele se perdeu, né? Porque a gente lembra daquele homem eleito com 95% dos votos para a prefeitura aí, e agora parece que perde um pouco de força para chegar nessa candidatura ao governo. A questão é que em Aparecida ele não tinha adversário. E na campanha estadual o que se tem é adversário. Veja como o cenário está se desenhando. Nós temos uma candidatura de direita com o Major Vitor Hugo no PL, apoiado pelo presidente Bolsonaro. E já com o Hilder Moraes, que foi candidato na chapa de Ronaldo Caiado em 2018, candidato ao Senado com o Vitor Hugo. Nós temos o governador Caiado com a ampla frente de partidos, que hoje podemos dizer que é quase o centro. Ele tem uma ampla frente que pega desde um pedaço da esquerda como um pedaço da direita. O Gustavo Mendanha se posiciona aonde nesse espectro? Ele vai ter que criar uma identidade para a sua campanha. E por outro lado, nós tivemos também a movimentação essa semana, que é um bloco de esquerda ou de centro-esquerda, alinhando o PSB com a candidatura, possível candidatura do ex-governador Zé Elton, e o PT, que inclusive tiveram a reunião na tarde dessa quinta-feira. Como é que vai ficar? Então, nós temos já quatro candidaturas postas, além de outras candidaturas, vindo do PCB, do PSOL, nós devemos ter sete ou oito candidatos a governador em Goiás. Muita gente. O Mendanha ainda tem outros, pelo menos dois desafios. O vice dele, quem vai ser, que é sempre importante, e também o candidato a senador na chapa dele. Quem seria? Quem estaria habilitado? Marconi, Perilo? Será que Marconi iria? O presidente do Patriota disse que não, que não aceita nenhuma aliança com o PSDB. Olha, política é algo muito dinâmico, isso vai mudar. E vamos lembrar qual é o prazo disso. O final das convenções partidárias onde se forma essa coligação é até 5 de agosto. O registro de candidatura é até 15 de agosto. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas, sozinho, você não consegue ter uma força tão grande. Mas é importante lembrar, essa eleição é uma eleição diferente. As redes sociais, a comunicação, ela não depende tanto das pessoas. Desde a eleição de 18, e o Bolsonaro é um fruto disso, nós não temos mais aquela necessidade de ter uma pessoa muito forte em cada cidade. Porque a notícia chega. E essa é uma eleição que a notícia pode chegar ao interior, o que facilitaria o trabalho de Gustavo Mendanha, se ele conseguir. Vai ser uma eleição que a comunicação vai pesar muito. Quais são as chances reais do Mendanha nesse cenário? Olha, daqui para frente vai ter que ser feita uma análise de como todas essas candidaturas vão se posicionar. A candidatura de direita, apoiada por Bolsonaro, tira votos de Caiado? É uma pergunta que vai ter que ser feita. A candidatura de esquerda, ligada ao Lula, puxa os votos do lulismo? O PT em Goiás nunca passou, na história recente, de 10% dos votos. Mas o centro, ou seja, PSDB, PSB, PT, ele pode ter uma votação interessante. E como vai ficar essas duas candidaturas que aparecem numa posição central, Gustavo Mendanha e o governador, que nesse momento é o grande favorito das eleições. E essa aliança pode ser viabilizada, na sua opinião? Que envolve PT e PSDB, históricos adversários? Isso pode ser viabilizado, sim, porque é um movimento nacional. Há uma tentativa de nacionalizar isso. E isso é possível, vamos ver como é que surge daqui para frente. E a gente vai acompanhar com muita atenção, como você disse, muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos.